E aí Show Firme a parafusos de 5 polegadas Beleza Então acabamos É é só preciso descer e pegar a maçaneira Drake O que foi? Cadê a porta? Mas será aí, ué? Não tá vendo o desenho da porta? Você devia ter cortado com a serra elétrica Eu vou cortar É mesmo? É Então vai pegar a serra elétrica Ah, eu vou Eu já saquei Ah, não brinca Como vamos sair daqui? O que? Megan 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 Oh, Megan Megan, Megan, Megan Calma, eu já peguei os parafusos Não, 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 preciso que me passe a serra Por que? Porque o Drake esqueceu de cortar a porta e estamos presos aqui Ah, meu Deus, essa foi a melhor coisa que já aconteceu no mundo Vem trazer essa serra pra gente agora Não, acho que eu não vou não Anda, temos um encontro daqui a duas horas, são gêmeas gatas Que pena, eu perdi o aniversário da Jane e agora vocês vão perder um encontro Vão ficar sem as gêmeas Megan, você traz essa serra pra gente agora Não, eu vou comprar um sorvete Megan 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 Traz um sorvete de coony pra mim Connie Tanto faz Megan 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 Não, 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 cuidado, cuidado, é minha mão Ai tá, pode empurrar Ai 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 Não encosta aí, não, Josh. Só empurra. Isso, agora vai, vai, vai! Quer saber? Esquece isso. Esquece isso. Eu não vou passar aí, não. Megan! 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 Oi, patatas. Onde estava? Eu disse que eu ia comprar um sorvete, né? Já que fez o que você queria, quer passar pra gente a serra elétrica? Deixa eu ver... Não. Olha só, se fizeram a gente perder o encontro,